Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 8. Não demorar mais. Nossos obreiros não estão alcançando o que deveriam. Nossos líderes não se despertaram para a obra que deve ser feita. Quando penso nas cidades, nas quais pouco foi feito, onde há milhares que precisam ser advertidos da breve volta do Salvador, sinto um intenso desejo de ver homens e mulheres saindo para a obra com o poder do Espírito, cheios do amor de Cristo por almas que perecem. Os que vivem em nossas cidades, próximo de nossas portas, estão sendo estranhamente negligenciados. Esforços organizados deveriam estar à disposição para oferecer-lhes a mensagem da verdade presente. Um novo cântico deve ser colocado na sua boca. A terceira mensagem angélica deve ser compartilhada com aqueles que estão agora nas trevas. Devemos estar bem alerta à medida que os caminhos se abrem para fazer avançar o trabalho nas grandes cidades. Estamos muito atrasados em acompanhar a luz dada para entrar nessas grandes cidades e a erigir memoriais para Deus. Passo a passo temos de dirigir as pessoas à plena luz da verdade. E temos de continuar o trabalho até que uma igreja seja organizada e construída. Fico encorajada em pensar que muitos fora de nossa fé ajudarão consideravelmente com seus recursos. A luz que me foi dada mostra que em muitos lugares, especialmente nas grandes cidades da América, os recursos virão dessas pessoas. Os obreiros das cidades devem ler cuidadosamente o décimo e o décimo primeiro capítulos de Hebreus, apropriando-se de suas instruções. O décimo primeiro capítulo relata as experiências de homens fiéis. Os que trabalham para Deus nas cidades devem sair na fé, fazendo o seu melhor. À medida que vigiam, trabalham e oram, Deus ouvirá e responderá suas petições. Obterão uma experiência valiosa para o seu trabalho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1 A minha mente está profundamente agitada. Há muito trabalho para ser feito em diversas cidades. Obreiros devem partir para as nossas grandes cidades e realizar reuniões campais. Nessas reuniões, os melhores talentos devem ser empregados para que a verdade possa ser proclamada com poder. Devem participar pessoas com diversos dons. Uma única pessoa não possui todos os dons indispensáveis para o trabalho. Para tornar uma reunião religiosa bem-sucedida, são necessários vários obreiros. Ninguém deve monopolizar sozinho todo o trabalho importante. Ao proclamar a verdade nessas reuniões, o poder do Espírito alcançará os corações. O amor de Cristo recebido no coração vai banir o amor ao erro. Há necessidade dessas conferências religiosas, como as que se faziam nos primeiros estágios da obra, reuniões campais separadas dos negócios administrativos da associação. Nessas reuniões, os obreiros devem se sentir livres para transmitir o conhecimento da verdade para aqueles que são de fora. Arranjos devem ser feitos em nossas reuniões campais para que os pobres possam obter alimento saudável e bem preparado, ao preço mais reduzido possível. Deve haver também um restaurante servindo pratos saudáveis e atraentes. Isso será algo educativo para muitos que não são de nossa fé. Esse procedimento não deve ser olhado como algo diferente das reuniões religiosas. Os vários ramos da obra de Deus se articulam uns com os outros, todos colaborando em perfeita harmonia. E aí E aí E aí E aí